Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galera Então, meu, arrebenta o botão de gostei agora, se você quer que a série continue, meu Então, mano, arrebenta, sério, arrebenta Então, vamos fazer o seguinte, galera, vamos fazer o seguinte Hoje vai acontecer uma coisa muito legal, vai ter uma reunião dos Kags e tudo mais E, meu, em breve vai ter o meu casamento Então, galerinha, se você quer participar do meu casamento, eu tô pensando em chamar algumas pessoas mesmo Pra fazer parte em voz também do casamento Então, se você quer participar, meu, deixa o seu like aqui no vídeo agora Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você só vai participar Eu só vou pensar se vai acontecer isso, se vocês fizerem isso, esse vídeo que chegar a 15 mil gosteis, beleza? Então, é isso aí, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Ai, eu preciso levar esse chakra pro meu pai, urgente, 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 urgente Será que vai dar certo? Ai, meu Deus do céu, velho, meu Deus Como esse Kawaka consegue fazer tanta coisa ruim e uma pessoa só consegue fazer tanta coisa ruim, cara? Agora ele tá de volta à vida, ai, como que eu vou contar isso pro tio Sasuke? Ai, meu Deus do céu, você consegue eliminar a pessoa e ela volta Ela volta, ela volta, não, não, é incrível uma coisa dessa, é incrível, é incrível Meu Deus, tá, deixa eu ver se o médico tá aqui, se alguém tá aqui Alguém que consiga trazer esse chakra pro meu pai Alguém? Tio Sasuke? Tio Sasuke? O que? Oi, oi, oi Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui O que foi? Meu pai, como ele tá? Eu consegui acalmar ele com o meu do Jutsu Você conseguiu? Consegui, mas quando eu entrei na mente dele, ele tava relembrando aquela época do Eruka-sensei Ai, meu Deus do céu, mas ele não tá morto ainda, né? Não, mas ele sabe, né? Se não tivesse esses aparelhos, ele estaria Tá, mas eu consegui uma coisa que vai salvar a vida dele O que? O chakra O que? Me dá aqui, me dá aqui Você consegue transferir pra ele? Lógico que eu consigo, me dá aqui Certeza? É só eu usar o meu Kamui, vai, me dá aqui Tá, 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 vai, 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 vai Meu Deus do céu, vai, 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 vai Fica fora pra você não precisar ver Tá bom, tá bom, tá bom Ai, meu Deus do céu, eu espero que o Sasuke consiga, por favor, por favor, por favor, por favor Garoto, você tem que acalmar, acalma O Sasuke Kamui! Meu Deus, será que ele conseguiu? Calma, calma, relaxa Meu Deus do céu, será que ele vai conseguir? Será que ele não vai conseguir? Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem Meu Deus, meu Deus, meu Deus Pense no seu filho, no Boruto Você gosta tanto dele Você sempre fala pra mim Lá na sede do Hokage Eu sei que você não quer mimar ele Mas você gosta muito dele, na verdade Eu sei disso, Naruto É nóis Já coloquei o chakra em você Uma hora ou outra você vai acordar Eu sei disso O Boruto, ele tá muito triste que você tava mal Mas agora ele vai ficar bem Que você vai ficar bem de novo também Meu Deus, será que ele conseguiu? Tio Sasuke conseguiu? Consegui, mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pra ele levantar, entendeu? Mas ele vai ficar bem, né? Vai, mas mesmo assim O que? Uma pergunta que não quer calar O que? Como você conseguiu esse chakra? Ai, tá Eu sabia que isso ia chegar a hora que eu ia ter que te falar isso Tá bom Tá preparado? Que é uma coisa meio forte Ai, eu tô nervoso, mas fala Bom O Kawaki voltou à vida Ele não é mais um reencarnado Peraí Peraí Eu sabia que ele tava como reencarnado, mas É, ele perdeu os olhos de reencarnado Ele tá de volta Ele tá com o corpo dele de volta E o Otsugi? Então, exatamente isso O Otsugi, ele veio aqui na vila ontem E eu acabei derrotando ele com esse novo poder da futura Ah, ufa Nossa, eu pensei que eu sou de Ah, só que antes de morrer O Otsugi transferiu a alma dele pro corpo do Kawaki E o Kawaki tá com os poderes do Otsugi no corpo do Kawaki Junto com os poderes do Kawaki Peraí Peraí, então quer dizer que Ele fundiu o poder do Otsugi com o do Kawaki? Isso mesmo, tio Sasuke Isso é pior do que eu imaginava Isso é pior do que eu imaginava Ah, tem pior ainda Então, peraí Como é que você conseguiu o chakra? Me diz agora, me diz agora O Kawaki, ele tava com o chakra do meu pai, né? Ah A gente lutou um pouco Infelizmente eu não consigo derrotar o Kawaki mais, tio Sasuke Peraí, então ele tá incrivelmente mais forte? Ele tá muito mais forte do que antes Muito mais forte mesmo Eu tomei um couro pra ele Você conseguiu desferir pelo menos um ataque nele? Não, mas eu coloquei Eu joguei meu raio branco nele e ele deu risada, tio Sasuke O raio branco? Risada Você tem noção disso? Risada O Kawaki deu risada no raio branco? Então É muito pior do que eu imaginava Não, e é muito pior porque ia ter mais uma coisa pra te falar E por que ele não destruiu nada? Por que ele não tá fazendo nada? Ele quer virar o Jinchuriki antes, tio Sasuke Ele quer virar o Jinchuriki da Jubi antes Peraí E o que ele quer fazer? O que ele quer fazer? Bom O plano dele É destruir todo A aliança Shinobi Todo o mundo Shinobi Porque ele quer começar um novo reino Como ele sempre quis, sabe? E ele já tem um exército? Não, ele não vai vir com um exército dessa vez Ele vai trabalhar sozinho Ele falou Ele não precisa de mais um exército Ele tá tão confiante assim O Kawaki não é assim de se confiar tanto assim Não, mas ele tá certo Sabe por que? Ele já tem duas bestas com ele É verdade Peraí, duas bestas? Duas bestas Tá com o Giyuki Que é a oito caudas Que depois da Kurama é a mais forte E tá com a Matatabi também no corpo dele Tá com o chakra das duas Ah Peraí Mas se ele te deu o chakra da Kurama E ele quer ter as dez caudas Será que ele tem outra fonte do chakra da Kurama? Lembra que não é só seu pai, né? Que tinha o chakra dela, né? Tem aqueles dois gêmeos E também tinha um garoto de uma vila Que tinha também um chakra Será que ele já tem o chakra da Kurama? Por isso que ele te deu tão de mão beijada? Ele falou que ele vai me dar o... Me deu o chakra da Kurama Por dó, sabe? Pra me aproveitar os últimos dias de vida com meu pai Porque depois tudo vai acabar Ah, esse cara É pior do que eu imaginava Eu não consegui ainda dominar o Suzano Você ainda não conseguiu? Não Por isso a gente tem que aproveitar Antes... Eu sei que você quer ficar com seu pai Mas a gente não pode ficar aqui parado, entendeu? Tá, tudo bem Ai meu Deus do céu Talvez seu pai nem esteja aqui pra... É, pra... Não, teu pai vai estar aqui Mas não esteja bem pra conseguir lutar nessa guerra, entendeu? Meu Deus, você já imaginou Que sempre o mundo shinobi tá em guerra? Sim E consequentemente O mundo shinobi em guerra Traz ninjas fortes Mas... Ele também traz mortes também É, como vocês falavam Na minha geração, né? A gente nasceu em paz Então a gente era fraco, né? Segundo algumas pessoas É Algumas... Lembra que eles queriam voltar com a névoa sangrenta também Esses tempos atrás? Ai meu Deus Sério isso? Então, tá Eu vou te falar uma coisa O que? Sabe Aquele negócio Eu vou mudar de assunto agora Pra gente livrar um pouquinho Desses problemas Com essa dor de cabeça Mas... Sabe Que você virou Hokage E tal, né? Tá Sei Acho que todo mundo da vila sabe Então Mas tem uma menina Que... Se chama Sarada Que é minha filha E ela acabou ficando triste Que você virou Hokage Sério? É Sério isso? Mas mesmo assim Ela não tá em posição De falar alguma coisa, né? Mas ela tem Que não tinha outra pessoa Pra virar Hokage Meu pai tá velho E... Ela não ia poder virar Hokage Agora É E eu já falei pra ela Mas ela ficou triste Mesmo assim Por causa que era o sonho Desde quando era criança Entendeu? Ela tinha falado Uma hora que ela Tinha entendido Só que depois Ela... Eu... Eu vi que de noite Ela ficava toda hora Sentada lá Olhando pela janela Aí eu descobri Que ela tava triste com isso Então a reação dela Foi ficar triste Uhum Ai meu Deus Eu tenho que falar com ela Depois Ai meu Deus Tudo dá problema Você já percebeu isso Tio Sasuke? Sim Mas agora Aproveitando que a gente Tava falando sobre Kags Então, né Eu marquei Uma reuniãozinha Uma reunião? É Então, né Talvez Quando você voltar lá Pra sua sede Esteja algumas pessoas Te esperando lá Ah É sério isso? Sério Por que ninguém me avisou nada? Ah É porque Você Eu sou ajudante do Hokage E eu tomo as decisões Ah Beleza Ai meu Deus Por que eu não dou A roupa de Hokage Pra você logo? Não Porque eu sou ajudante Relaxa Você É o Hokage Tá Deixa eu ir lá Pra não deixar os Kags esperando, né Mas que Sasuke Antes de Eu ouvi você falando Pela janela ali Que o meu pai tem muito orgulho de mim E tudo mais Isso é verdade? É Geralmente ele não gosta de demonstrar muito pra você isso Por causa que você Como eu posso dizer Vai achar que É só por causa que você é filho do Hokage Que você é valorizado, entendeu? Mas na verdade No fundo ele sempre conta pra mim Que ele se orgulha de você Das suas batalhas Das suas conquistas E tudo que você fez, entendeu? Isso é sério? Mas ele sabe do seu sentimento Pois ele tinha um amigo Antigamente Chamava Konohamaru Que tinha também esse sentimento De ser o neto do Hokage Ah Ah Meu Deus Agora eu fiquei sem palavras Tio Sasuke É Então Tio Sasuke Uma coisa que eu quero tomar comparação Como Hokage O que? Essa guerra A gente não pode deixar as pessoas Morrerem, sabe? É Então Não pode Que nem a última vez Eu vou bolar algum plano Tio Sasuke Alguma coisa eu vou fazer Pra ninguém morrer nessa guerra Eu não vou deixar ninguém morrer Enquanto eu for Hokage Tá bom? Tá Vou fazer alguma coisa Não sei Alguma coisa eu vou fazer E agora eu prometo Que eu vou conseguir A façanha De conseguir controlar o Suzano Tá bom Então eu vou lá falar com os Kags E vê se aparece na reunião dos Kags Daqui a pouco Ah Tá bom Vai Ai meu Deus do céu Então quer dizer Então quer dizer que meu pai Tinha orgulho de mim E eu sempre Menosprezei o trabalho dele Agora eu vejo Quão importante era o trabalho dele Ai meu Deus do céu Eu era uma criança Boba mesmo Viu? Tá Deixa eu lá falar com os Kags Que eu já tô atrasado Ai eu tô atrasado Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah Me desculpem a demora Você chegou atrasado Boruto Desculpa Ai meu Deus Eu cheguei a atrasado Na minha primeira reunião Com o Hokage Você vai pedir desculpa Agora pra mim? Desculpa Daru Ai meu Deus Viu? Senta da cadeira Tá O que que leva vocês Virem aqui hoje Nessa reunião? Temos que falar Sobre as coisas Que estão acontecendo Não liga muito pra ele Boruto Ele é assim sempre Você Você é muito piedoso Com as pessoas Depois que você Libertou do Shukaku Você acha que é só assim Eu não sou piedoso É porque ele é filho Do meu amigo Temos que dar um desconto Ele acabou de virar Kagi Tá Vamos direto pro assunto Vamos Tá Fala Daru O que que aconteceu? Ai meu Deus Recentemente Nossos especialistas É Identificaram Um poder muito grande Vindo daqui Ai meu Deus Não é Kagi Tá Eu acho que eu sei Quem que é esse poder Muito grande Que tipo de coisas é essa? É um novo inimigo Na verdade é um velho inimigo Que ele renasceu Ele era um reencarnado Mas ele voltou a vida É o Kawaki Lembra que muito tempo atrás Você O meu pai O Gara Fizeram uma reunião também Falando do inimigo mais forte Que é a Kaguya E por que Ele está vindo atacar? Ele tem alguma coisa Contra você mesmo? Contra mim ele tem Porque ele queria que eu Trabalhasse pra ele Sabe? E eu sempre me recusei Trabalhar com ele E também que Ai meu Deus Como que eu vou falar isso? Vamos Estamos nessa reunião Pra escutar tudo Calma Darui E ele quer Acabar com o mundo Shinobi inteiro Esse sempre foi O objetivo dele Ele quer fazer isso Mas então quer dizer que ele Veio só por causa Do sua causa Ou porque ele tem Uma causa mais superior Sob isso Ele quer derrotar O mundo Shinobi Darui Hum Entendi Ok Então A gente vai ter que fazer O seguinte O que? Todos Todos que estão aqui Todas As nações Vamos se juntar Pra derrotar Esse Monstro Mas você fala Se juntar Em todo o mundo Ficar em uma vila só Na verdade É juntar O exército Que temos Igual Na quarta guerra ninja? Isso Gara Eu sei que você Sabe falar muito bem O que? Você sabe falar Com o seu povo Fale para a lossa também Tá bom Eu posso falar Para a lenta De novo inteira Isso não será um problema Ei Pera aí Então quer dizer Que vocês vão Juntar tudo mesmo? Tio Sasuke Sasuke Você estava aí É Sim 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 É lógico que eu estava aqui Eu estava vendo Para ver se o Boruto Estava indo certo Nesse discurso É um clone meu aqui Olá Sasuke Olá Olá Tudo bem Olá Tudo bem Então né Já que eu sou representante Do Do Rokai O que? Ai tá Pode continuar Falando Ai meu Deus do céu Gente Já que eu sou O que? Por que você está Com a minha calma Tio Sasuke Eu vou sem querer Então Gente A gente tem que falar Sobre essa coisa séria Todo mundo vai se juntar Entendeu? Vocês podem escutar uma ideia Do Boruto Boruto você tinha uma ideia Por acaso Para falar? Que ideia Fala Você não tinha? Que ideia Eu não lembro Você acha que você tinha Não tinha? Eu não tenho um plano Exatamente agora Tá Então Tá Eu já sei o que eu vou falar Tá Gente Seguinte Ele Esse cara Esse Kawaki Ele quer muito pegar as bestas Eu acho que ele já pegou Até inclusive O chakra do Killer Beast Estou certo né Raikage? Sim 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 Por isso estamos preocupados Com isso É E o próximo que ele vai pegar Eu acho que é o Shukaku Então galera Vamos fazer o seguinte Todo mundo vai se concentrar Em uma aldeia Não sei qual é melhor Para fazer isso Mas todos os nens Vão ficar em uma aldeia só Para que se ele atacar A gente vai atacar ele junto Tá bom? Ok Mas Me diz uma coisa Raikage Você viu por acaso O Mizukage? É Infelestemente O Mizukage E todo o país da água Sumiu E temos alguns indícios De que algumas criaturas Estão aparecendo No nosso país Para sugar todo A Sei lá A energia natural Do lugar Ai não sei O que é isso? Será que eu falo para ele Estou Sasuke? Calma Não fala nada Isso aí é coisa Mais pior A gente tem que se preocupar Kawaki primeiro A gente vai deixar em segredo Isso da aliança Shinobi Fala que você não sabe nada Por enquanto Tá Então se eu souber De alguma coisa Eu conto para vocês Tá bom? Ok Eu vou fazer o seguinte Eu vou falar com o meu povo agora E vocês falam com o povo de vocês E a gente se reúne aqui na vila Pode ser? Cara Faz aquilo de discurso Para todo mundo Ok? Tá bom Deixa comigo Tá Hokage Tchau gente Ai meu Deus Tchau pessoal Desculpa Boruto Ser meio atrasado É que ele é meio assim Lerdo Entendeu? Ai meu Deus Tio Sasuke A gente devia ter contado para eles Não é para contar para eles Tio Sasuke Se ele descobrir Que a gente sabia Vai ser o fim da aliança Shinobi Não Não é isso É porque Por exemplo assim Se eles descobrir Que a gente já sabia E não contou para eles Seria pior ainda Entendeu? Tá Então você quer deixar o monstro Sugar todo Tchaca Todas as aldeias E depois contar A gente vai aproveitar Essa aliança agora Com o Kawaki Entendeu? Com o Kawaki? Não, não Com o Kawaki A gente vai fazer aliança Com eles Para derrotar o Kawaki E ai vai fortalecer mais A nossa aliança Entendeu? Ai quando a gente fizer isso Nossas vilas vão estar mais unidas Para derrotar esse monstrão Entendeu? Para a gente já se preparar Para esse monstro Eu sei que vai sumir pessoas Muitas pessoas vão ser mortas Por causa desse monstro Mas a gente tem que esperar A gente não pode fazer Esse ataque Às pressas Com o Kawaki Solto Tá bom Então Essa aliança Vai ser muito bom Mesmo Para a gente Então Isso Isso mesmo Tá Então agora Eu acho que eu vou Tentar falar com a Sarada Porque Alguém está brava Comigo E eu tenho Uma missão Para fazer agora Também O que? Lembra Que na primeira missão Minha Tinha lá Comprar as coisas Do casamento Sim Então Já que ela está brava Comigo Por ser Hokage Eu vou comprar As coisas do casamento E vou falar com ela Eu vou matar Dois coelhos Numa caixa dada só Isso mesmo Muito bem E agora que eu sou Hokage Eu tenho salário Eu não preciso Usar mais seu cartão Eu vou lá comprar Agora as coisas O que? O que? Boruto Ah Tio Saru Você sabe que eu tenho Acesso a sua conta Eu sei Eu sabia já É bem Você é bem assim Por isso Nem dá aumento Para mim Ah Tá bom Eu vou te dar um aumento Tio Saru Finalmente Porque eu vi lá A lojinha do Kiba Ai meu Deus do céu Tá Eu vou aumentar Dois ienes Tá bom Espero que você esteja brincando E olha só Eu vou lá Falar com o Saru Que ele queria Que eu ensinasse Uma coisa para ele Tá Tá bom Mas antes de você Só preciso Você viu que ele falou Que o Mizukage sumiu Sim A gente devia mandar Alguns linhas Acho atrás dele Do povo dele também Porque eu acho Que ele não seria derrotado Tão fácil Ele é um espadachim Da névoa Então eu acho Que ele sobreviveu Eu acho Ele pode estar escondido Isso Então me manda Alguns linhas Da Umbu atrás dele Então por favor Tá ok Só vou Pegar algumas coisas De selamento E estou indo Já Por que coisa de selamento? Não nada Tchau O tio Sasuke é muito Estranho Tá Então deixa eu ir lá Fazer esse negócio Eu tenho que falar Com a Sarada Porque a reação dela Não foi das melhores E também comprar As coisas do meu casamento Tá Eu vou comprar As coisas do casamento Antes e depois Eu vou lá falar com ela Tchau